Mais uma dessas coincidências que tem acontecido com bastante frequência, diga-se passagem, ao longo dos últimos anos aqui no Brasil. Mais cedo, em nosso primeiro vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês o indiciamento do Jair Bolsonaro pela Polícia Federal por conta da carteirinha de vacinação falsificada, das joias, das araibas, enfim. Hoje foi revelado que poucos dias antes do indiciamento, o Lula liberou 102 milhões de reais do orçamento para a Polícia Federal. Mas é coincidência, gente. O Lula fez isso porque ele ama a PF, foi muito bem tratado por ela. E a PF também tá apenas fazendo o seu trabalho, né? Vou trazer os detalhes aqui pra vocês daqui a pouquinho. Antes disso, outras matérias. A primeira é sobre o Barroso. Também no nosso primeiro vídeo, eu trouxe pra vocês detalhes preocupantes desse acordo de cooperação que ele firmou com a Suprema Corte Chinesa. Muita democracia junto. E teve um detalhe, pessoal, que eu deixei passar, tá? E vou trazer agora aqui pra vocês. O Barroso falou que esse acordo com a China, com a Suprema Corte Chinesa, ia trazer transparência para o judiciário brasileiro. Eu fiquei pensando, transparência? A Suprema Corte Chinesa? É assim, eu não ficaria surpreso se não existisse judiciário na China, né? Só pra vocês terem uma ideia. E aí eu fui pesquisar e descobri que em 2022, a Suprema Corte Chinesa simplesmente cortou o acesso das partes interessadas aos processos da justiça chinesa. Tipo assim, eu tenho um processo lá, tramitando, eu quero saber o que tá rolando. Não posso saber. Não posso saber. Tu fica na tua aí, tá? A parte interessada é querelante, querelado. Fiquem aí quietinhos que quando sai o resultado a gente manda pra vocês. É mole? Aí só no começo desse ano de 2024, porque as críticas foram tão grandes no Ocidente que isso tava prejudicando a economia chinesa. Acordos comerciais. Aí a Suprema Corte lá, essa mesma que firmou um acordo com o Barroso, começou a estudar a possibilidade de dar uma aliviada na falta absoluta de transparência. Então nós temos o presidente da Suprema Corte do Brasil, para mais detalhes, assistam ao primeiro vídeo, é realmente aterrorizante, firmando um acordo que vai trazer transparência com a Suprema Corte menos transparente do mundo. Olha, Barroso, eu fiquei confuso. Confesso que eu fiquei confuso, mas depois eu entendi. STF anula decisões sobre corrupção e caixa 2 de Eduardo Paes. As decisões eram da época da Lava Jato, do Marcelo Bretas, e as decisões foram anuladas, porque aquilo não aconteceu. Não aconteceu, vamos apagar a realidade, como fizeram com o Lula. E essas questões foram enviadas para o Tribunal Eleitoral. Na hora que eu li isso, eu só lembrei dessas imagens. Ali o Eduardo Paes e o atual presidente do STF curtindo um samba na Sapucaí, no último carnaval, essa cena constrangedora. O Eduardo Paes, que olha, gente, que figura ridícula. Barroso também, mas são estilos diferentes de ridículo. O Eduardo Paes é um papagaio, o Zé Carioca, e o Barroso está mais para pavão. Mas o Brasil voltou a ser o país da impunidade. Isso aí, como a gente conversou recentemente também, é um incentivo à criminalidade. Vocês veem, um dos responsáveis pelo assassinato da Elisa Samúdio, aquela do goleiro Bruno, ele tinha sido solto. O cara tinha sido solto. Aí, solto, cometeu um outro assassinato. É o estímulo, pessoal. A impunidade é o fermento da criminalidade. E está aí, mais um exemplo. Eduardo Paes agora, está se achando. Ano eleitoral. Ano eleitoral. O Eduardo Paes, pessoal, é tão maluco. Ontem, ele publicou um vídeo dizendo que vai lançar a Bolsa de Valores aqui do Rio de Janeiro. Vou pular essa parte. Ele lançou também, está lançando, um ônibus de teto aberto. Quem já foi à Europa, já deve ter visto esse tipo de ônibus para turista. É um ônibus com segundo andar e esse segundo andar não tem teto. São os assentos ali e você fica sentado e fica vendo tudo que está à tua volta. Na Europa. Na Europa. E o Eduardo Paes vai colocar isso aqui no Rio de Janeiro. Aí eu fiquei assim, me perguntando, ele fez um acordo com os caras das balas perdidas? Foi isso que ele fez? Onde é que ele vai botar para rodar esse ônibus? Dentro do estacionamento do shopping? Porque o cara tem que ser maluco. para andar num troço desse aqui no Rio de Janeiro. Você tem que ser louco para fazer isso. Mas o cara, o turista estrangeiro chega aqui no Rio de Janeiro e vê a sua disposição o ônibus, ele pensa, bom, se a prefeitura está disponibilizando o ônibus é porque é seguro. É uma conclusão natural. Pô, peraí. O prefeito não ia liberar um troço desse se ocorresse o risco de tomar a bala perdida na cabeça. Então vamos lá. Tudo para dar certo, Eduardo Paes. Mas tem tudo, absolutamente tudo para dar certo. Olha, gente, eu espero que o Ramagem comece a subir nas pesquisas, porque é o prefeito perfeito para o Rio de Janeiro. O prefeito que a gente precisa no Rio de Janeiro é o Alexandre Ramagem. Agora, o Eduardo Paes está fazendo uso da máquina pública sem medo de ser feliz e com certeza na certeza da impunidade. Está aí mais um exemplo. Haja sambinha para o Eduardo Paes. Agora vejam essa sequência de notícias. A primeira é de alguns dias atrás. Desemprego cai para 7,1% em maio e é o menor para o período em 10 anos. Aí a gente se lembra de quem é o presidente do IBGE responsável por esses índices. é o Pocman que a gente chama também de Pac-Man. O cara tem uns métodos bastante criativos ali. Inclusive, ele já falou sobre isso. Mudar a metodologia de cálculo do IBGE. E aí você fala com esse cara manipulando os números é claro, só vai aparecer coisa boa. O cara não consegue fazer um mapa mundi e girar um gráfico de índices como esse aí. E aí, pessoal, poucos dias depois vem uma outra matéria que deixa você sem entender nada. Sem entender nada. Veja aí. Os gastos com seguro-desemprego dispararam no Brasil. Seguinte, seguro-desemprego, alguns meses depois que você dá baixa na sua carteira de trabalho você recebe lá seu seguro-desemprego por alguns, se não me engano são seis meses. E você tem um prazo. Tipo, você perde o emprego hoje, você tem um prazo pra poder dar entrada no seguro-desemprego, senão você perde também. Então, se a pessoa entra no seguro-desemprego é porque perdeu o raio do emprego nos últimos meses aí. O normal é que entre logo de cara, porque a situação tá difícil pra todo mundo. Quem não quer uma laminha a mais ali pra se garantir enquanto não arruma outro emprego? Todo mundo vai querer. Não interessa se o cara saiu de um emprego de 30 mil reais ou saiu de um emprego de salário mínimo. Todo mundo vai querer. tá? Aí eu não consigo entender. Por quê? Se o desemprego caiu ao nível mais baixo ao longo dos últimos 10 anos, como pode o seguro-desemprego ter, vejam bem, não é aumentado, como pode o seguro-desemprego ter disparado? se isso aí não for uma prova irrefutável de manipulação de índices da parte do IBGE, eu não sei o que seria. Eu não sei. Mas um governo que é liderado pelo pai da mentira, você espera o quê de um governo como esse? Se alguém conseguir me explicar como é que funciona essa matemática, eu tô aqui, sou todo ouvidos, tá? Escreva ali nos comentários. E agora vamos lá, vamos conversar aqui sobre essa questão do indiciamento do Bolsonaro e os 102 milhões de reais que o Lula liberou, tá? Galera, prestem atenção. O Bolsonaro, ele foi alvo de inquéritos e agora ele foi indiciado pelos casos da carteirinha de vacinação e das joias sauditas. Breve contextualização aqui. Carteirinha de vacinação. O e-mail de acesso tinha o nome do Lula. As pessoas envolvidas nesse negócio já disseram que o Bolsonaro tinha nada a ver com isso. Alguém chegou lá, usou um e-mail e meteu os dados do Bolsonaro no sistema. O cara não é onipresente, ele não tem como saber se alguém tá fazendo isso. Ele nunca disse, ele nunca precisou apresentar carteirinha em lugar nenhum. Como chefe de Estado, ele tem o direito previsto pela lei internacional de adentrar qualquer recinto do mundo, ele tinha qualquer recinto do mundo sem apresentar. Então, por que ele falsificaria o certificado? Mas, assim, lógica não é necessidade nas alegações da esquerda. E essa questão das joias, pessoal, isso aí, se você pega a linha do tempo das leis, das regras sobre esse recebimento de presente, funciona da seguinte forma, enquanto o Bolsonaro era presidente, o presente que fosse dado para um presidente da república, se ele fosse personalíssimo, o que significa isso? Aquele objeto não existiria se não fosse para aquela pessoa. então você vai lá e faz um relógio com a cara do Bolsonaro, ali embaixo do ponteiro, no centro do relógio. Se não fosse a existência do Bolsonaro, se o Bolsonaro não fosse presidente da república, aquele relógio não existiria. Não é que aquele relógio existia e é ah, vamos dar esse relógio aqui que já está aqui e vamos dar para o Bolsonaro. Não, vamos fazer um relógio e vamos dar para o Bolsonaro. Isso é um presente personalíssimo. Enquanto presidente da república, a lei vigente era essa, a regra era essa. Então, quando o Bolsonaro deixa a presidência da república, ele estava cumprindo a lei. Na época do Lula, era diferente, o entendimento era outro. E ele deixou o Palácio do Alvorada com 11 containers industriais entupidos de presente. Até hoje não se tem notícia de onde estão a maioria desses presentes. Mas o Lula pode tudo. Então, resumindo, eles foram lá, pegaram a linha do tempo da lei, das regras, e subverteram isso para poder enquadrar o Jair Bolsonaro. Beleza? Contextualizado? Tranquilo. E aí, pessoal, estavam lá os inquéritos que já são fonte de desgaste garantido na imprensa através dessas narrativas, porque, como eu falei até mais cedo, o povo não sabe a diferença entre inquérito e indiciamento. E quando você lê só a cabeça da matéria, você vai lá, Bolsonaro é alvo de inquérito, maracutaia, o cara pegou realmente, senão a Polícia Federal não estava investigando. Indiciado. Ih, rapaz, agora que o bicho vai pegar mesmo. Se ele foi indiciado depois do inquérito, supondo que a pessoa saiba a diferença, é porque pegaram coisa feia ali dele. Tem provas contra ele, até agora a gente não viu nada. mas, pessoal, isso não condiz com a verdade. Isso não condiz com a verdade. Aí chega agora, a gente fica sabendo que o Lula, que tinha dado a gente, zoou muito a Polícia Federal na época. Parece que eles fizeram isso de propósito, realmente deram aquela segurada do governo para darem atacada ali, o cheque mate na hora que precisassem. Eles tinham congelado dezenas de milhões de reais do orçamento da Polícia Federal e esses valores foram liberados nas vésperas do indiciamento do Jair Bolsonaro. Um valor de 102 milhões de reais liberados para a Polícia Federal que poucos dias depois indiciou o Jair Bolsonaro mesmo diante da mais absoluta ausência de provas contra o ex-presidente. Longe de mim querer chegar aqui e dizer para vocês não é uma coincidência. A Polícia Federal só fez isso porque o Lula liberou os 102 milhões de reais. Mas eu, no meu entendimento, eu não te recriminaria caso você achasse que não se trata de uma coincidência. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando falar aqui? Pois é, então juntem A com B. Juntem A com B. Bolsonaro não cometeu crime algum. Carteira de vacinação. As próprias pessoas envolvidas, abrindo um parêntese, em meio do Lula, o cadastro, disseram que o Bolsonaro tinha nada a ver com isso. Ele não precisava de carteira de vacinação por ser presidente da República. Ele podia entrar onde quiser. Até na ONU ele entrou sem a carteirinha. As pessoas disseram que ele não tinha nada a ver com isso, que foram elas que colocaram no sistema. Mesmo assim, foi iniciado. joias. A lei vigente à época, quando Bolsonaro era presidente, recebeu as joias e depois deixou a presidência, garantia a ele esse direito. Mas subverteram a linha do tempo, das regras, para poder indiciar o Jair Bolsonaro. Poucos dias antes, 102 milhões na continha da Polícia Federal. Cheguem às suas próprias conclusões. Um forte abraço e a gente se vê por aí.